Na garagem, um carro importado avaliado em mais de 300 mil Aê, merda em 2022, certo? MC Neguinho, PH e DJ Rael Passando pra avisar que o ano é novo Mas a maldade no mundão continua a mesma Porque elas, porque elas veem o Neguinho no motor do ano Já se perguntando, que ele nunca trampou Como tá pagando, que ele, que ele, não morri tentando São José dos Campos, só menino bom Então vai segurando, que o menorzinho tava bolado Foi com o fato, de ver seu irmão no regime fechado Pra tirar uns 10 anos é fato Estelionatário Lavagem das notas, ele foi grampeado Pior, pior que o acordo tava pago Fica sossegado Logo menos, cê tá pisando aqui fora Vigida, eu te vigiai desse lado Não vai ser fácil Mas pode pá, que já chega a falar Meu Neguinho no motor do ano Cê se perguntando Eles nunca trampou Como tá pagando Fiquei rico, não morri tentando São José dos Campos Só menino bom Então vai segurando Essa é só pra quem tá na guarda da liberdade Como será que sua coroa tá? Penso pra ela a proteção de Deus Só aí dentro deu pra reparar Quando preciso os amigos correu Então me diz do que vale ostentar Se no final nada disso valeu Se no final nada disso valeu Faço a Lili chegar Espera vir a resposta de Deus E de dedo do barrado Uma tiração Fala tudo esculagem A ver o som e sair do quadrado Tenho uma hora de relógio contado Meu foco é lançar o jaguado Zero na agência De coroa até no plástico Pra quem viu o que eu passei Quando vê que eu tô bem Vai achar que foi fácil Deixa os faixas curtir a vida E desfrutar da liberdade Prazer no final de semana Churrasco e piranha à vontade E sim toca o tratorzão Afrika, tchulinha ou transal Passando tipo um vulto Por todas as quebradas do vale Deixa os faixas curtir a vida E desfrutar da liberdade Prazer no final de semana Churrasco e piranha à vontade E sim toca o tratorzão Afrika, tchulinha ou transal Passando tipo um vulto Por todas as quebradas do vale Passando tipo um vulto Agora que o nosso jogo virou Também vou descrever um pouco do nosso cotidiano Joguei drive-fit na polo E os bica achando que eu ganhei na loto Fazendo 10k por dia e quem não dava nada Hoje implora atenção Vem com papo de nós vira sócio Convoca as puta mais cara Traz uma amiga que sabe que tá pra negócio Pra menina e se atrasbucanas Mas só vai beber quem tem o mesmo foco que o nosso Quero ver a família bem Mas lembra o pé de quando eu não tinha E nós no pião de meca maliado Acaso o cordão no pescoço dos cria Colecionando alguns bens História eu postei que é festa na ilha Me dei alucino e o jeitão de viver Roubou o coração das bandida Hoje nós vai no pião e desfruta do que quiser O qualquer já tá no bolso e o bonde é muita fé De tanto que o batalhe Pus na sombra o jacaré De tanto que o batalhe Pus na sombra o jacaré De tanto que o batalhe Pus na sombra o jacaré Só pra retificar O DJ Rael tá Legítimo Pus na sombra o jacaré Pus na sombra o jacaré Pus na sombra o jacaré